Olá, o primeiro ambiente virtual de aprendizagem que vamos apresentar a vocês é o Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta de colaboração gratuita para professores e alunos. As escolas que desejarem utilizar essa ferramenta devem obter uma conta gratuita no Google Apps for Education. Na sala de aula do Google, os alunos e professores podem ter acesso a materiais didáticos, a videoaulas, tarefas, atividades avaliativas, entre muitas outras possibilidades. É um excelente lugar onde você pode organizar e gerenciar todo o material que você utiliza na sua aula remota. Então, vamos ver como é que a gente pode usar essa ferramenta nas nossas aulas remotas? Vamos lá. Primeiro, você deve acessar a tua conta Gmail, preferencialmente o Gmail do Google Suite. Nós já ensinamos vocês nos primeiros vídeos como entrar na conta Gmail da Google Suite, certo? Aí, você abre o teu Gmail, vai lá no canto superior à direita, nos nove bolinhas e procura Google Classroom. Aqui, achei, tá vendo? Uma vez que você entre na plataforma Google Classroom, você vai no canto superior à direita, naquele símbolo de mais, ó, criar ou participar de uma turma. Os teus alunos vão participar da turma. Você vai oferecê-los uma senha e com essa senha eles entram na tua sala de aula. No nosso caso, vocês vão criar uma turma. Vamos criar uma turma. Eu vou colocar assim, ó, curso, teste, três. Aqui, vocês também podem apresentar sessão, assunto, dar um nome para a tua sala, tá bom? Virtual. Criando, criando. Um momentinho, internet lenta. Criado. Então, tá aqui. O Google Classroom, ele é dividido em quatro partes. Mural, atividades, pessoas e notas, tá? Aqui no canto esquerdo, você tem código da turma. Se você apertar esse quadradinho, ele aparece em formato gigante. Você copia e manda para o e-mail dos teus alunos, tá? Ou WhatsApp, se você tiver turma de WhatsApp. Eles podem se inscrever dessa maneira, tá? Uma outra maneira de eles se inscreverem é você ir a pessoas. Você já está lá. Você primeiro pode convidar outro colega professor para dividir a turma com você. Certo? Se você clicar aqui, ó. Você coloca o gmail, arroba professores.utfpr.br, para acrescentá-lo, né? E para os alunos, você pode convidar. Você entra no sistemas.utfpr.edu.br, entra lá nos seus diários, copia os e-mails, cola aqui e manda. E os seus alunos vão receber um convite para entrar na sua sala de aula virtual. Detalhe. É obrigatório que os alunos tenham o e-mail arroba alunos.utfpr.edu.br. Eu já pedi para todos os meus alunos entrarem no sistema, criarem a conta institucional, porque alguns não têm, e modificarem no perfil deles, colocarem o e-mail institucional, tá? Porque só com esse e-mail é que eles vão ter acesso à ferramenta G Suite. Então, é importante que todos os teus alunos tenham um e-mail da UTF-PR, tá? Então, uma maneira de convidar os alunos é por aqui, a outra, no mural, você copia o código e manda para eles por e-mail ou pela outra forma de convite, né? WhatsApp, por exemplo, tá bom? Essa primeira parte, ela é muito parecida com o Facebook. Deixa eu abrir uma altura que eu já tenho. Tá vendo? Ela é muito parecida com o Facebook. Para que serve essa parte aqui? O mural serve para você anunciar as coisas, para você dizer para os seus alunos, ó, postei um material novo, tem uma tarefa nova. Então, toda vez que você postar uma atividade, vai aparecer no mural convidando os teus alunos a fazer essa atividade. Olha, aqui, por exemplo, eu já vou ter uma videoaula com meus alunos. Então, eu já agendei, né? E já postei aqui, ó. Tomorrow we'll have a live class, tá vendo? Eu sou professora de inglês. Então, é para isso que serve o mural. Para anunciar, para convidá-los a participar de uma tarefa, né? Ou de um material, de uma atividade avaliativa, tá bom? A segunda parte, atividade, é o lugar no qual você vai postar as suas atividades, tá? E a maneira como você organiza e gerencia essa sessão vai depender muito da disciplina que você está dando e do teu estilo. Como é que você gosta de organizar o teu material. Eu vou dar alguns exemplos, mas, obviamente, vai depender muito do estilo de cada professor, né? Então, aqui eu tenho, ó, extra materials, que eu sou profe de inglês, né? O material é essa que eu dou. Presentations são as apresentações. Então, eu faço tudo em Google Doc. Posto aqui as apresentações do conteúdo que eu vou dar. E essas apresentações, eu faço videoaula delas. Eu explico uma por uma. Eu faço videoaulas de 5, 10 minutos, explicando e posto aqui. Então, para cada apresentação, eu tenho uma videoaula, né? E depois as tarefas. Aí eu designo as tarefas para eles, tá? Então, é interessante, se você der uma olhada aqui no canto esquerdo, ele tem todos esses tópicos abertos, estão aqui. Então, se eu clicar video classrooms, vai direto para lá. Ele é como se fosse um índice de livro ou de e-book que você acha fácil, fácil as partes, os tópicos que você está utilizando, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que posta o seu material aqui. No pessoas, você tem as pessoas que já estão registradas na sua aula. E as notas, conforme você vai postando as tarefas e as atividades avaliativas, e conforme os alunos forem fazendo, as notas ficam postadas automaticamente aqui em forma de planilha, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos de como organizar o conteúdo, tá? Esse primeiro exemplo é de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, tá? É um grupo de pesquisa colaborativo coletivo entre UTF-PR, UEL, UNESPAR e UNIOEST, né? Então, vou mostrar para vocês como é que nós organizamos, opa, como é que nós organizamos o nosso grupo, né? Dá uma olhada aqui do lado esquerdo, tá vendo o nosso índice, né? Então, a gente tem a organização do grupo, links para inserção de dados dos participantes, né? Dias disponíveis para as reuniões. Projeto Lila, o projeto que nós estamos escrevendo a várias mãos, tá aqui. Videoconferência, todas as nossas reuniões são gravadas e a gente posta as nossas reuniões aqui. As emendas das quais a gente está analisando. As memórias e as atas das reuniões, assim que nós terminamos a gente faz a síntese e coloca aqui. Participantes, sujeitos da pesquisa, eventos, os eventos que nós vamos participar, material, projetos, os questionários que a gente estava aplicando. E as tarefas, que são muitas, as tarefas que a gente tem que fazer para esse grupo, material de leitura. Tá vendo? Então, essa é uma maneira de você organizar e gerenciar os seus dados de um grupo de pesquisa. Agora, eu vou mostrar do meu grupo de inglês, técnico de inglês. Esse povo aqui, deixa eu voltar aqui. Eu pus uma foto deles aqui, é uma turminha bacaninha, eu gosto deles. Pus uma foto. E aqui, eu organizei da seguinte forma. A apresentação, tá vendo? Então, eu faço as explicações do meu conteúdo em Google Doc e acrescento aqui. Depois, eu faço o vídeo-aula delas. Para cada apresentação, eu faço uma vídeo-aula explicando cada item. E posto aqui, né? Então, para toda a apresentação, eu tenho uma vídeo-aula para explicar essas apresentações. E depois, Assignments, é tarefas. Eu tenho as tarefas que eles, algumas é avaliativas, outras não. A maioria é avaliativa, tá? E materiais extras, né? A gente vai ver uma música, aula que vem, tá? E também aqui, né? Como o índice de um e-book, conforme você vai apertando, ele já vai te remeter ao tópico que você está procurando. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como monta, então, como se monta... Deixa eu só ver um outro grupo que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Uma outra maneira de você organizar e gerenciar teus dados é assim. Tem professores que gostam de organizar por semanas. Então, semana 1, 2, tá vendo? 3, junho. Ou aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tá vendo? Aula 5. Então, a maneira como... E vai aparecer aqui no índice, né? A maneira como você organizar vai depender do teu estilo de trabalho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que cria esses tópicos. Então, vamos supor que a gente vai criar o nosso material de acordo com semanas. Semana 1, adicionar. Vamos lá. Criar, tópicos, semana 2. E assim por diante, né? Eu gosto... Eu sou muito cartesiana. Eu gosto aqui. Pronto. Você arrasta e põe na ordem que você quiser. Tópico 3. Semana 3. Foi para lá em cima. Eu quero... Vamos pôr ela aqui e lá para baixo. É só arrastar. Tá bom? Então, eu gosto de separar por semanas. Na semana 1, eu quero postar um capítulo de livro para eles lerem. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Criar material. Eu vou colocar aqui. Unit 7. A descrição. Please read Unit 7. Você pode selecionar no teu Google Drive, de um link, do arquivo do teu laptop, o PC ou do YouTube. Eu vou pegar do Google Drive. O importante é que o teu Google Drive esteja impecavelmente arrumado. Se ele tiver um bem arrumado, postar as coisas no Google Classroom fica bem simples. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma pasta só para técnico. Técnico English 4. Eu quero do livro. Book. Eu já tinha escaneado o que eu queria postar. Unit 7. Adicionar. Adicionei. Falei um pouquinho o que eu quero... Descrevi o que eu quero que eles façam. Tópicos aqui do lado direito. Tópicos. Tá vendo? Eu vou colocar na semana 1. Essa é a tarefa da semana 1. Tá? Eu posso também... Tá vendo todos os alunos? Eu posso designar, por exemplo, capítulo 7. João, Maria e José vão ler capítulo 7. Aí eu clico aqui e escolho João, Maria e José. Aí o capítulo 8 eu quero que... Jonathan, Jennifer e Jessica leiam o capítulo 8. Aí eu seleciono os três e mando individualmente para eles. Então, isso é possível. Mas eu vou mandar para todos os alunos aqui. E lá em cima, postar. Postando, postando. Já foi. Tá vendo? Unit 7, semana 1. Agora que eles já leram o material, eu quero que eles façam uma lição de casa. Uma atividade. Eu vou colocar aqui. Tarefa 1. E vou buscar a tarefa 1 que eu quero que eles façam. Eu já tenho pronto. Então, eu vou pegar aqui no meu Google Drive de novo. Técnico. English 4. Workbook. Eles vão fazer caderno de exercício. A unidade 7. Então, do your workbook. Já mandei fazer a tarefa. Já anexei o que eu quero. Vamos aqui. Não vai valer 10 pontos. Vai valer só um ponto. É. Tarefa simples. Vai valer só um ponto. Vamos escolher a data de entrega? Se hoje é dia 19, eu vou deixar eles entregarem dia 26, à meia-noite. Pronto. Já estipulei a data de entrega. Dentro de qual tópico? Eu ainda estou na semana 1. Então, eu quero que fique dentro da semana 1. Posso criar rubrica para isso, né? E criar atividade. Tá vendo? Agora, eu quero, eu vou trazer aqui para baixo. Primeiro a unidade 7, depois a tarefa. É só arrastar. Tá? Agora, eu quero uma atividade avaliativa. Vamos lá? Atividade avaliativa. Então, assim. Avaliação. Opa. Avaliação 01. Certo? Aqui, vocês viram que entrou um Google Form para você fazer a avaliação. Eu já tenho um pronto. Então, vou buscar o meu pronto. Eu primeiro gosto de fazer no meu Google Drive. Deixar tudo pronto lá e puxar. Mas, você também pode fazer direto aqui. Aqui, Google Form. Tá vendo? Eu já tenho uma tarefa pronta do Google Form. Mais adiante no curso, a gente vai mostrar para vocês como vocês podem desenvolver suas tarefas pelo Google Form. É maravilhoso, porque dá trabalho para fazer a primeira vez. Mas, ele já vem corrigido. Depois que os alunos fazem, já vem corrigido. Então, poupa muito trabalho, né? Então, adicionei. Adicionei o Google Form avaliativo. Eu vou deletar esse em branco, que eu não preciso mais dele. Instrução. Do the evaluative exercise. Tá? Vamos lá? Vai valer 10. Data de entrega. Dia 24. Até meia-noite. Tópico. Na semana 1. Ainda na semana 1. Pronto. Atribuir. Atribuído. Só que tá lá em cima, eu vou arrastar para baixo. Tá aqui. Tá? Eu quero lançar uma pergunta para eles. Vamos lançar uma pergunta. Então, What is your favorite spot to relax? Vamos supor, né? E coloca assim. Eu vou colocar um vídeo para eles assistirem. Colocar um vídeo. YouTube, ó. Adicionar. YouTube. Colocar aqui. Favorite spots to relax. Let's see. Favorite spots. Best places to relax in Disney. Let's go. Então, assim. Eu vou falar. Watch the video and answer the question. Pronto. Assista ao vídeo e responda a pergunta. Qual é o seu lugar predileto na Disney? Vou dar uma nota. Vai valer 1, porque é só uma perguntinha. Data de entrega. É só uma pergunta, um videozinho. Amanhã. Meia-noite. Debaixo de qual tópico? Semana 1. Perguntar. Tá lá. E eu vou arrastar, porque eu gosto de ordem. Tá aqui. Tá vendo? Você quer ver como é que fica respondido? Vamos lá. Vou te mostrar. Ele respondido. Esse daqui é uma pergunta que eu fiz para um aluno. Né? Uma pergunta. É pergunta. De acordo com os estudos da teoria de aquisição de linguagem. Escolha a teoria que mais está sintonizada com suas crenças e justifique. Essa foi a pergunta, tá? Eu já dei nota. Conforme os alunos forem respondendo, vai aparecer assigned, quer dizer, que eu dei a tarefa. Turned in, são os alunos que entregaram. Conforme eles vão entregando, vai aparecendo o número de quantos alunos entregaram. E depois que você der nota, está escrito aqui quantos você já deu nota. Deixa eu mostrar para você. Este aluno respondeu. Qual a teoria? Não sei. Isso é a resposta que se dá? Então, ele tirou um grande zero. Você vai aqui, do lado esquerdo, do lado do nome do aluno e dá nota. Zero. Tá vendo? E ainda você pode fazer comentários. Reply. Eu vou fazer um comentário. Bad behavior. E manda para ele. Certo? Então, você dá nota aqui no canto esquerdo. Embaixo, você pode responder, dar um feedback. Você pode fazer isso individualmente. Ou depois, ó. Tá vendo essas caixinhas aqui, ó. Tá vendo? Ou você faz todos os alunos. Você dá nota para todos. Depois, clica todos os alunos e return. O que que quer dizer return? Vai para o e-mail deles, anota e os comentários que você fez de cada um. Individualmente. Tá? Ou você pode escolher. Eu só vou dar... Eu só vou falar sobre esse aluno aqui. Tá bom? Então, recapitulando. O aluno entrega a tarefa. Você corrige. Certo? Você dá nota aqui, do lado esquerdo. Você faz comentários. E depois, seleciona e manda de volta para ele. Tá bom? Conforme você for dando aula para eles. Deixa eu mostrar aqui. As notas ficam no canto, lá em cima, a última aba, elas ficam postadas assim, em planilha. Mas vamos supor que ao final do curso, você queira uma planilha Excel, né? Então, você dá nota. Na última tarefa avaliativa deles, depois que você enviou a última tarefa avaliativa, você vai nessa engrenagem no canto superior à direita, embaixo da tua fotinho, clica. Tá escrito Copy All Grades to Google Sheets. Ou você faz o download dessa planilha, ou você clica aqui e automaticamente forma uma planilha Excel com todas as notas dos seus alunos. Quer ver? Bem arrumadinho. Olha aqui que bonito. Tá bom? Então, às vezes você quer apostar no mural, todas as notas, é só num clicar de dedo e já fica tudo pronto no Excel. Tá? A última coisa que eu vou mostrar para vocês é como... Tá, você... Vamos supor, na semana 1, eu dei um capítulo para eles lerem, eu dei uma tarefa para eles fazerem, eu dei uma avaliação e fiz uma pergunta para eles responderem. Agora, eu quero chamar uma aula ao vivo para tirar dúvidas ou para explicar essa unidade 7 que não foi explicada. Como é que você chama os seus alunos para aulas ao vivo? Muito simples. Vamos lá. Tá vendo lá em cima Google Agenda? Clica no Google Agenda. Hoje é dia 18, eu vou chamar uma aula para quarta-feira, dia 20. Vamos lá. Clica aqui no horário que você quer. Eu vou pôr mais opções. Vamos lá. Travou. Pera só um pouquinho. Travou. Lady Murphy. Vamos lá, vamos lá. Tentar de novo. Olha lá. Eu vou colocar a aula ao vivo. English for. Tá? Eu vou pôr mais opções aqui. Tá. Aula ao vivo, dia, o horário que você quer. Importante, adicionar videoconferência do Google Meet. Vai aparecer o link da tua videoaula. E tem, basicamente, três maneiras que você pode convidar teu aluno para essa videoaula. Desculpa, para essa aula ao vivo. Eu vou mostrar as três maneiras. Eu vou selecionar aqui. Fazer um Google Copy aqui. Para mostrar para vocês, tá? Então, aqui você já gera um link para a tua aula. As notificações, né? Eu quero um dia antes que ele me notifique, porque eu sempre esqueço. Aí, você vai procurar aqui. Você vai procurar o grupo. Esse daqui é... Três. Espero que seja este aqui. Curso três. Tá aqui. E vou dar uma cor para ele de... Como eu tenho muitas turmas, é legal atribuir uma cor para cada turma para facilitar a visualização. O importante é escolher a tua turma aqui, tá? E ainda eu vou adicionar nesse clipe aqui uma tarefa para eles fazerem para esse dia. Quando eu abrir a aula ao vivo, eu quero que todo mundo esteja com essa tarefa pronta. Vamos lá. Inglês quatro. Eu vou dar um writing. Writing seven. Ponto. Já está aqui anexado. Aí, eu vou falar assim. Please do writing seven for our live class. Por favor, faça a tarefa sete para a nossa aula ao vivo. Então, já vai, né? O interessante é que quando você chamar a videoaula, esse arquivo estará também anexado à tua aula ao vivo. Tá bom? Então, você tem algumas maneiras de convidar os teus alunos. Primeiro, adicionar os convidados. Então, você pode ir lá nos sistemas, nos teus diários de classe, copiar todos os e-mails e postar aqui em convidados, salvar e mandar. Essa é uma maneira. Uma segunda maneira. Deixa eu copiar aqui. Eu vou salvar e enviar. Enviou. Uma segunda maneira é você ir até o mural. Lembra que o mural é para fazer anúncios? Então, vou colocar assim. É, aula ao vivo na quarta. Façam tarefa anexada. Tá? Adicionar. Tá vendo o link? Link. Lembra que eu tinha copiado o link? Joga aqui. Para os mais desavisados, você pode repetir a tarefa aqui, né? Professora, não recebi. Eu mandei no convite e mandei no mural. Como você não recebeu? Legal. Não tem escapatória. Isso que é legal. Olha aqui. Vamos por aqui. Tá? E postar. Quando eu postar isto, o que que acontece? Todos os alunos que tiverem inscritos em pessoas vão receber a notificação. Tá bom? E a terceira maneira? Mandar um e-mail ou WhatsApp. Né? Mas é mais fácil postar aqui. Eu sugiro que poste no mural. Por quê? Nenhum aluno pode reclamar que não recebeu o aviso. Tá? Então, é bastante seguro para o professor. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Tem muita coisa legal para fazer no Google Classroom. Eu acho que basicamente é isso, né? Então, no mural você posta anúncios, né? Chamadas para aulas, chamadas para as tarefas, né? Nas atividades você vai agrupar as atividades, organizar, gerenciar o conteúdo da forma que você achar mais conveniente para a sua disciplina, né? Gerenciar as pessoas que estão aqui. E gerenciar as notas que estão aqui. É uma ferramenta muito legal. Porque você tem interface com o Google Meet, com o Google Drive, com o Google Doc, com o Google Keep, com o Google Google. É muito bom, muito fácil de manusear. E para nós da UTF-PR é totalmente gratuito. Então, tem que aproveitar. Tá bom? Espero que tenham gostado desse tutorial. E até a próxima. Tchau!